Sexto ano, nós vamos continuar a correção das nossas atividades de revisão. Nessa aula nós vamos estar concluindo essa correção. Bom, é importante lembrar algumas coisas. Primeiro, ainda tem alunos que não enviaram todas as atividades que nós realizamos nesse segundo trimestre. Nós fizemos três atividades do livro didático, fizemos atividades do livro da oficina de negócio e a revisão. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu também estou enviando para vocês mensagem para aqueles alunos que ainda não concluíram todas as atividades. Caso você tenha dúvida, você pode entrar em contato para saber se você já fez, se está faltando alguma atividade, não tem problema. Como que eu vou fazer para enviar esse e-mail? É importante você fazer a sua identificação. E não mande muitas atividades no e-mail só. Cada e-mail você manda uma tarefa. Então, por exemplo, eu fiz as atividades de revisão. Então, eu tiro foto de todos os exercícios de revisão e mando todas em um único e-mail. Então, eu vou escrever lá, e-mail, eu vou identificar, aliás, o e-mail. Vou escrever meu nome, vou escrever minha turma e vou escrever que as atividades é de revisão. Por quê? Se você fica mandando atividades misturadas, vai dar um excesso de imagens e pode não abrir o seu e-mail. Então, é importante que você envie um de cada vez. Então, fiz as atividades da oficina de negócios. Então, eu vou lá, tiro todas as fotos dessas atividades e envio. Escrevo meu nome, escrevo minha série, atividade de oficina de negócios e envio as fotos junto no meu e-mail. Fiz as atividades 13. As atividades 13 do livro didático deu seis folhas, quatro folhas. Tiro foto de todas as folhas e vou enviar para o e-mail. Nome, série, atividade 13 e as fotos. Por quê? Assim você consegue entender o que você já fez, você consegue compreender quais as atividades que você enviou, quais que estão faltando. E aí você consegue manter o controle dessas atividades. Bom, na nossa última aula, nós corrigimos até o exercício 40. Então, agora nós vamos começar a partir do exercício 41. Calcule 23,49 menos 3,2 dividido por 4,1. Letra B. 71,63 vezes 5,9 menos 2,05 dividido por 3,85. C. 17,2 menos 3,8 vezes 2,2 dividido por 0,4. Esse exercício 41 são expressões numéricas. Uma expressão numérica é uma expressão matemática na qual envolve várias operações matemáticas. Na letra A, você tem duas operações, subtração e divisão. Então, você vai lembrar qual é a regra quando eu tenho operações juntas. Eu tenho expressão numérica que eu vou resolver todas as potências e as raízes, depois todas as multiplicações e as divisões e, por último, soma e subtração. Então, aqui a divisão, ela tem prioridade sobre a subtração, mesmo a conta de menos aparecendo antes da divisão. Então, o que eu vou fazer é repetir. Eu vou repetir o 23,49, vou repetir o sinal negativo e aí você faz a divisão. 3,2 você vai dividir por 4,1. Dividir dois números decimais, você precisa olhar o que tem depois da vírgula, se tem a mesma quantidade. No primeiro número só tem o 2 e no segundo só tem o 1. Então, quando você for fazer a divisão, você desconsidera a vírgula e faz normalmente. Você vai dividir 32 por 41, você vai ver que esse número tem infinitas, casos decimais. Sempre vai sobrar um número depois da... é, sempre vai sobrar o resto. Você não precisa continuar o cálculo, você pode simplesmente utilizar os dois primeiros números depois da vírgula, porque quando você for subtrair, tem dois números depois da vírgula. Então, ficou 0,78. Agora, eu vou fazer a subtração. Eu vou subtrair 23,49 por 0,78. Eu vou encontrar 22,71. Na questão da letra B, eu tenho um sinal associativo, que é o parênteses. São três sinais associativos que nós temos. Parênteses, chave e cochete. Se eles existirem na sua expressão numérica, você sempre tem que começar por eles. Então, você tem que resolver eles primeiro. Lá dentro da nossa expressão numérica tem uma subtração. Então, essa subtração é o que você vai fazer primeiro. repetir o 71,63, repetir o vezes e subtrair 5,9 menos 2,05, 3,85. E continuei repetindo, dividido por 3,85. Agora, não tem mais sinal associativo, não tem mais parênteses. Tem duas operações matemáticas aqui. Tem uma multiplicação e uma divisão. Na ordem de prioridades, você pode tanto multiplicar como você pode dividir. Geralmente, você faz na ordem. Você multiplica, você multiplicaria primeiro, porque aparece primeiro, e depois você dividiria. Mas aqui, tem uma questão que facilita o nosso cálculo. É que a divisão vai ser pelo mesmo número, números iguais. Então, por isso que eu escolhi, optei por fazer a divisão primeiro. Então, eu repeti o 71,6, repeti o pontinho, quer dizer, multiplicação, e eu dividi 3,85 por 3,85. Quando você divide o mesmo número, a resposta é sempre 1. Isso não importa se é fração, não importa se é decimal, não importa se é um número natural. Então, quando eu divido 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 10, 1. 1 milhão dividido por 1 milhão, 1. Então, 3,85 dividido por 3,85, também vai ser 1. Agora, eu vou multiplicar. Quando você multiplica qualquer número por 1, é o próprio número. Isso também não importa se é um número decimal, não importa se é um número fracionário, não importa se é um número natural. Então, 71,65 multiplicado por 1 vai ser 71,63. Então, aqui chegamos na resposta final. Na letra C, eu tenho novamente um sinal associativo, eu tenho um parênteses. Só que agora eu tenho que tomar mais cuidado, porque dentro do parênteses não tem só uma conta, não tem só uma operação matemática. Tem duas. Tem uma subtração e uma multiplicação. Na ordem de prioridade, multiplicar é mais importante do que subtrair. Então, eu vou multiplicar primeiro e depois eu vou subtrair. Eu vou repetir o parênteses, porque tem duas operações matemáticas e eu vou fazer só uma. Vou repetir o 17,2 e o menos. Nós vamos multiplicar 13,8 vezes 2,2. Vai ser 8,36. E continuo repetindo até o final. Dividido por 0,04. Agora, eu vou subtrair. 17,2 menos 8,36 vai ser 8,84. Dividido por 0,04. Agora, eu vou dividir. Você simplesmente desconsidera a vírgula, porque depois dela tem o 8 e o 4, o 0 e o 0. São dois números. Então, ficaria 8,84 dividido por 4, 221. Observe que nesse caso, você dividiu dois números decimais e a sua resposta não foi um número decimal. Foi um número natural, 221. Então, isso pode acontecer. Nosso próximo exercício é o número 42. Fazendo-se as operações indicadas em 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, obtém-se É para você multiplicar um décimo três vezes. Então, eu vou multiplicar de dois em dois. Então, você não vai multiplicar os três números ao mesmo tempo, porque você tem que tomar cuidado com a vírgula. Então, primeiro eu multipliquei 0,1, um décimo, por 0,1, um décimo. Inicialmente, você vai fazer a multiplicação normalmente como você aprendeu e não vai se preocupar com a vírgula. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0. E agora, eu somo. 1 repete, 0 mais 0 é 0, repete o 0. Agora, o que eu concluí é que eu vou me preocupar onde é que a vírgula vai ficar. Eu vou contar lá nos fatores quantos números tem depois da vírgula, ou seja, quantas casas decimais. Os dois números que você multiplicou são os fatores, o 0,1 e o 0,1. Os números que estão depois da vírgula é 1. Então, são dois valores no total, um no primeiro e um no segundo. Isso quer dizer que a vírgula tem que ficar de uma forma que depois dela também tenha dois algarismos. Então, a vírgula vai ficar entre os dois zeros, porque assim o 0 e 1 vai ficar depois da vírgula. Esse é o resultado quando você multiplicou duas vezes um décimo. Como são três, eu vou multiplicar mais uma vez por 0,1. O mesmo processo, você multiplica normalmente, não se preocupa com a vírgula, você só vai olhar isso ao final. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E agora você soma. Repete o 1. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0, repete. Depois que você fez a soma, você vai ver quem está depois da vírgula nos números que você multiplicou, nos fatores. No primeiro número você tem um 0 e 1, no segundo você só tem um 1. Então, você tem um total de três números depois da vírgula. Isso quer dizer que tem três casas decimais. A resposta tem que ficar entre dois números que permitam ter três casas decimais, ou seja, três números depois da vírgula. Então, vai ficar entre os dois primeiros zeros, porque vai ficar 0, 0 e 1 depois da vírgula. Então, nossa resposta, 0,001, ou 1 milésimo. Nosso próximo exercício é o número 43. Fazendo-se as operações indicadas em 1,8 mais 1,35 mais 2,1 menos 0,8 obtém-se. Nós temos uma expressão numérica da mesma forma que nós tínhamos uma expressão numérica na questão 41. Aqui, apenas para ajudar vocês a entender como que faz soma e subtração, eu fiz passo a passo. Então, o primeiro passo que nós tínhamos que fazer era somar 1,8 mais 1,35. Quando você está somando ou subtraindo, a vírgula tem que ficar exatamente embaixo da vírgula. E aquilo que faltar, você completa com 0. Então, primeiro eu escrevi 1,8, escrevi vírgula embaixo de vírgula, e depois eu acrescentei 1,35. 1 embaixo do 1, o 3 embaixo do 8, e o 5 não ficou com nenhum número acima dele. Então, eu completei com 0. E aí, eu faço a soma normalmente. 0 mais 5, 5. 8 mais 3, 11. Escrevi 1, subi 1. A vírgula continua uma embaixo da outra, inclusive na resposta, então você acrescenta a vírgula. 1 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Encontramos 3,15, ou 3 inteiros e 15 centésimos. Agora, eu vou acrescentar 2,1. Vírgula embaixo de vírgula. O 2 abaixo do 3, 1 embaixo do 1, e não tem valor embaixo do 5, eu acrescentei o 0. E agora, eu somo. 5 mais 0, 5. 1 mais 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula, inclusive na resposta. 3 mais 2, 5. Agora, eu preciso subtrair 0,8. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos acrescentar o 0,8. Vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Então, 0 embaixo do 5. O 8 embaixo do 2. E não tinha valor abaixo do 5, eu acrescentei um 0. E aí, nós fazemos a conta de subtração. 5 menos 0 é 5. 2 menos 8, não tem como. Então, o que eu vou fazer é pegar o valor emprestado da frente, do 5. Ele vai ficar com 4, e o 2 vai ser 12. 12 menos 8. 4, vírgula embaixo de vírgula, inclusive na resposta. Como o 5 emprestou 1, ele ficou com 4. 4 menos 0, 4. Então, nossa resposta, 4,45. Próximo exercício, número 44. Observe a figura que representa as medidas da altura de duas amigas. A altura de Luana, a menina maior, é de... Você vai ver que ele tem a altura da criança menor. É 1,32. E ele disse que a diferença entre a criança menor e a criança maior é de 0,18 metros. Então, a altura da criança maior vai ser o comprimento da criança menor mais essa diferença. Então, 1,32 mais 0,18. Como nós vamos precisar somar, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula, os números também. Então, fazemos a soma da forma como nós já fazíamos anteriormente, números naturais. Mas aqui nós vamos acrescentar a vírgula. 2 mais 8 é 10. Eu escrevo 0 e subo 1. 1 mais 3 é 4. 4 mais 1 é 5. E eu vou repetir a vírgula agora, um embaixo da outra, inclusive na resposta. 1 mais 0 é 1. Então, a Luana tem 1,50 metros de altura. Nosso próximo exercício é o número 45. A Monique, ela tem R$ 66,00 para comprar 3 camisetas. Cada camiseta custa R$ 10,75. Quanto ela receberá de troco? Esse exercício eu fiz dessa forma. Mas eu vi alguns alunos que fizeram de forma diferente. Então, teve alunos, por exemplo, que pegou o valor total que ela tinha, R$ 66,00, e foi subtraindo os valores das camisetas. Então, subtraiu por R$ 10,73, depois subtraiu novamente por R$ 10,75, aliás, e depois subtraiu por R$ 10,75 e chegou na mesma resposta. Então, quando você está resolvendo o problema, você vai ver que existe mais de um caminho para chegar na resposta final. Então, se você conseguiu chegar na resposta final, mas com um caminho diferente, não tem problema. Você não precisa pagar e fazer do jeito que eu fiz. Eu fiz de uma forma, mas vocês viram que tem mais de uma forma conseguir a resposta. O que eu fiz foi juntar os valores da camiseta, porque ela comprou 3. Todas elas custavam R$ 10,75. Então, eu multipliquei R$ 10,75 por 3. Aqui eu poderia, por exemplo, somar. Somar R$ 10,75 três vezes. Eu chegaria na mesma resposta. Então, como eu multipliquei, eu fiz 3 vezes 5, 15. Escrevi o 5, subi 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22. 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. E 3 vezes 1, 3. Depois que você fez toda a multiplicação, você vai ver quantas casas decimais esses números têm. O 3 não tem nenhuma. Já o 10,75, tem o 7 e o 5. São dois números. São dois algarismos. Então, são duas casas decimais. Eu preciso escrever a vírgula entre o 2 e o 2, porque assim vai ficar dois números depois da vírgula. Duas casas decimais. Então, vai pagar R$ 32,25 pelas três camisetas. Se ele pagou R$ 66,00, quanto vai sobrar de troco? Eu vou subtrair. R$ 66,00 menos R$ 32,25. 0 menos 5, não tem como. Então, eu vou pegar o emprestado do próximo número. Mas o próximo também é 0. Então, eu vou mais um número, o 6. Eu vou tirar um dos 6, ele vai ficar com 5. Esse 1 eu vou passar para o primeiro 0. Ele vai ficar com 10. Mas ele vai ter que emprestar 1 para o último 0. Então, ele vai ficar com 9. E o último 0 vai ficar com 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. Como você está subtraindo, a vírgula tem que ficar uma embaixo da outra até na resposta. Então, você acrescenta a vírgula. Então, ela vai pagar pelas camisetas R$ 32,25. E o troco que ela vai receber é de R$ 33,75. Concluímos assim a nossa atividade R$ 45,00. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar corrigindo os demais exercícios. Obrigado. Obrigado. E aí